A Santa Casa aqui de Cuiabá completa 200 anos e essa história vai ser toda ela contada num livro e num museu, um museu que será montado também para contar um pouquinho desses 200 anos de história. A Santa Casa que é o hospital mais antigo aqui da nossa capital, mais antigo do estado de Mato Grosso, desde 1817, ano que vem são 200 anos. Eu estou aqui olhando para o Rogério Andreata, que está aqui do meu lado, mas me ajudou. E o Rogério que já fez um trabalho legal lá na Santa Casa, mas nós vamos mostrar agora para você a reportagem que a Débora Inácio esteve na Santa Casa e vai contar para a gente um pouquinho dessa história. Roda o VT. A construção da Santa Casa foi iniciada em 1815 e inaugurada em 8 de dezembro de 1817. Referência em pediatria e ortopedia, o hospital filantrópico possui 256 leitos, sendo 203 somente para atender pacientes do SUS. A Santa Casa recebe cerca de mil pacientes por mês. Quando a Santa Casa completar 200 anos, a gente está publicando um livro sobre essa história desses 200 anos da Santa Casa. A gente tem aqui uma história muito bonita e isso precisa ser contado, mistura com a história de Cuiabá e de Mato Grosso. Cerca de mil pessoas, entre médicos, voluntários e funcionários, compõem a equipe de atendimento aqui da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Na unidade, existem 56 enfermarias. Destes, 27 passam por processo de reforma. Hoje, o Hospital Filantrópico da Santa Casa em Cuiabá vive com os recursos dos governos estadual e federal, repassados por intermédio da Prefeitura de Cuiabá e também de doações de instituições privadas. Para esse ano, a novidade é que as mulheres também passarão a ter um atendimento exclusivo. O projeto está pronto, nós estamos só aguardando parceiros para começar a implementar o projeto. Ele vai atender a saúde integral da mulher. Ela vai vir aqui, vai ser consultada por ginecologista, por mastologista, por dematologista. Ou seja, tudo que tem na área da saúde da mulher, nós vamos ter aqui. Voluntários, como o do grupo Humanizando e Sorria, fazem o dia dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá se tornarem mais alegres. Tem gente que está aqui que precisa de um pouquinho de esperança, precisa de um sorriso, porque é isso que o mundo tem precisado. O mundo está precisando muito de amor. O sentimento é de alegria, né? Porque a gente vem aqui, alegre o pessoal, mas a gente que sai daqui mais alegre ainda, sai com uma força assim que vem de Deus mesmo. Com tanta doação e animação por parte dos voluntários, a recepção dos pacientes e dos seus acompanhantes é a melhor possível. Achei bem interessante, um trabalho muito bonito. Dá até vontade de participar e trabalhar, fazer o mesmo que eles fazem, né? Muito bonito. Parabéns para eles. Quem é que gosta de música? Ei! Quem é que gosta de música? Não! Parabéns aí, parabéns pelo trabalho realizado. A Santa Casa de Misericórdia, de fato, um hospital histórico, na história de todos. Não sei se você sabe, é uma referência aí hoje em relação à maneira como a Santa Casa trabalha a limpeza, né? Um dos hospitais onde você não corre risco. Entre o risco, negócio de infecção hospitalar, a Santa Casa está lá embaixo, sabia? É um dos menores, é um dos hospitais mais limpos aqui do nosso estado. Muito legal isso.